Fala aí galera, Diego na área, tudo beleza com vocês? E sejam todos muito mais que bem-vindos ao DPSK Anime. E no vídeo de hoje nós vamos estar fazendo reviews do capítulo 85 do mangá Sonobiski Doll. No capítulo passado nós vimos que a festa do caixão acabou saindo um pouquinho de controle, mas felizmente eles conseguiram alcançar o seu objetivo, que era tirar boas fotos e passar ali uma tarde junta. Mas nós vemos que a Senju acabou querendo tirar uma foto da Akira junto com a Marim. Só que ao que parece a Akira ela odeia a Marim, então ficaria uma coisa bastante constrangedora as duas tirarem fotos juntos. E vemos que a Marim ficou bastante desesperada com essa proposta da Senju. Mas mesmo assim a Senju está empenhada para poder tirar foto delas duas. E aí mano vai dar uma merda ferrada, quer ver? Porque hoje provavelmente deve ter alguma briga aí entre a Akira e a Marim, não sei. Ou provavelmente a gente descubra a verdade, né? Pela Akira odiar tanto a Marim assim. Será que a Marim roubou algum papel dela de alguma revista ou algo desse tipo? Não sei, é isso que nós vamos ver agora. Mas antes de eu continuar aqui, já deixe seu like aí, se inscreve no canal. Vocês vão estar ajudando pra caramba o nosso trabalho. Vídeos novos todos os dias. Vou estar deixando o primeiro comentário fixado nesse vídeo. Em sociais, Facebook, Instagram, então me segue lá. Tá bom? Então sem mais enrolação, bora pra esse vídeo. Esse capítulo começa com a Shinjun bastante empolgada em tirar uma foto da Marim e da Akira junto. Já que uma tá fazendo o cosplay da Rose e a outra está fazendo o da Sofia. Ela até acaba falando de uma cena que tem uma tesoura e quer muito tirar uma foto delas duas. A Marim fica desesperada, né? Suando frio. Já que ela sabe que a Akira a odeia. Então tirar uma foto delas duas provavelmente vai ficar as coisas muito estranhas. A Marim tenta falar com a Shinjun, né? Pra ela esperar um pouquinho que a Akira não gosta muito dela. Ou que ela não aprecia, ela não curte muito estar perto dela. E nós vemos uma expressão bastante estranha no rosto da Akira, né? Como se não fosse verdade aquilo que a Marim está falando. A Marim então olha ali para a Akira. E a Akira acaba ficando sem reação. Na página seguinte nós vemos que acaba voltando um pouquinho no passado. Quando o Ymenu e o Gojo estão conversando ali com a Akira. Então a Akira dizendo que não quer a Marim por perto. E não quer muito menos falar com ela. E que ela gostaria muito, né? Que ela ficasse bem distante dela. Nós vemos que o Gojo e o Ymenu ficam em silêncio. E diz que mesmo assim, mesmo sabendo de tudo isso. Ela convidou a Marim para o grupo de cosplay. E acabou rolando isso. E ele acaba até pedindo desculpa. Mas tem certeza, né? Que as coisas ficariam um pouquinho complicadas nessa situação. A Akira acaba dizendo que não é isso. Chamando bastante a atenção do Ymenu e do Gojo. A Akira acaba ficando toda coradinha. E diz que a Marim é a princesa dela. Isso deixa o Gojo e o Ymenu bastante em choque. Se perguntando, como assim princesa? Que papo é esse porra? O Gojo todo nervoso. Sem saber como agir nessa situação. Acaba levantando a mão. E pergunta o que a Akira quis dizer como princesa. A Akira então diz que a Suzuka acabou enviando uma foto para ela. E nessa mensagem diz que a garota que ela encontrou no evento de cosplay. Tinha feito um cosplay da Black Nobel. E que as fotos eram incríveis. E nós vemos que essa garota era Marim. Nesse exato momento como se fosse uma flecha ali de amor no coração da Akira. Como o Cupido tivesse acertado uma flecha nela. Que na hora fez ela se apaixonar pela Marim. E por isso que ela era sua princesa. E que naquele momento ela se apaixonou pela Marim. Meu Deus do céu. Eu achei que seria uma coisa super foda, mas não. Ao que parece, a Akira é apaixonada pela Marim. É uma grande fã. O Gojo fica sem entender nada. Ele fica desnorteado. Já que ele esperava algo um pouco mais sério. Na realidade todos nós ficamos assim com essa mesma reação do Gojo. A Akira morrendo de amores continua falando que ficou muito chocada quando encontrou ela pela primeira vez. E que ela era tão fofa. E que as fotos dela eram perfeitamente incríveis. E o Gojo acaba completando. Dizendo que o estúdio era um estúdio profissional. E que as expressões da Kitagawa ficaram incríveis nas fotos. E na hora, com uma verdadeira fã, a Akira fica muito furiosa. Dizendo que as roupas também estavam boas. E que o Gojo também esqueceu de falar das roupas. E que isso é algo bastante importante. O Emeno acaba caindo na gargalhada. E dizendo que a Akira só é uma grande fã da Marim. E que se a Marim souber disso, ela vai ficar muito empolgada. Na hora a Akira fecha a cara. E diz que sem chance. E que ela jamais vai saber sobre isso. E que ela fica nervosa toda vez que está perto da Marim. E que acaba agindo toda estranha. Por isso que ela sempre está séria. Porque ela sempre está perto da Marim. Meu Deus do céu. E que ela só não quer falar com ela. Não quer se aproximar da Marim. Porque ela é a princesa dela. Meu Deus do céu. E acaba citando um exemplo de quando ela foi falar com a Marim. A Marim vem toda empolgada. Dizendo fala tu. E ela só falou olá. Isso deixou ela super desesperada. Se perguntando que porra de olá foi esse. A Marim veio toda feliz. Toda a Kawai falar com ela. Ela simplesmente foi bem seca. Falando seu olhar. Nós vemos que tanto o Imenu quanto o Gojo tenta acalmar. Diz que foi normal. Que não foi tão estranho assim. Mas a Akira continua de bastante desesperada. Dizendo que não sabia que ela era amiga do Gojo. E o coração dela não estava pronto para isso. E que ela pensou que estava alucinando. E que ela ouviu uma conversa do Gojo e da Marim. Falando sobre as fotos. E achou aquilo ali muito fofo. E que sentiu como se fosse um prazer. Meu Deus do céu. E que nenhum humano deveria fazer isso. Então ela fez o melhor para se segurar naquele momento. Meu Deus do céu. O Gojo e o Imenu acabam falando que existe dois tipos de fã. Um fã que admira das sombras e fica bastante feliz. E o outro fã que quer transmitir os sentimentos. E que a Akira é o primeiro. Aquele fã que fica das sombras só observando. E acabam lembrando da vez que a Marim se encontrou com a Juju. Que ela ficou o dia todo perturbando a Juju. E que provavelmente se ela descobrir que a Akira é fã dela. Ela vai ficar também perturbando a Akira. O Gojo fica um pouquinho surpreso. Pela Akira ter reconhecido a Marim naquele cosplay. E que ninguém sabia disso até agora. Porque o cosplay ficou muito perfeito. A Akira acaba dizendo que claro que ela reconheceu que era a Marim. Que ela vê as fotos da Marim todo santo dia. Então não tinha como ela não saber que era a Marim. Ela então acaba perguntando de qual revista a Marim acaba pousando. E o Gojo e o Imeno acabam achando e mostrando ali para ela. Nós vemos que até o Imeno fica bastante surpreso. Sem acreditar que aquela ali realmente era a Marim. A Akira então acaba comprando de todas as revistas. Meu Deus do céu. De uma só vez. Deixando o Imeno e o Gojo bastante desesperados. Sem acreditar que realmente ela é uma baita fã. A Akira até acaba dizendo que não acha que a Kitagawa está em todas as edições. Mas mesmo assim ela acabou comprando. E pergunta se essa revista aceita feedback dos leitores. O Gojo acaba falando que sim. E a Akira diz que quando acabar ali ela vai comprar mais 10 edições. O Imeno fica bastante surpreso. Meu Deus do céu. Como assim 10 edições? E a Akira explica. Dizendo que só vai comprar 10 para não deixar os outros leitores sem revista. Meu Deus do céu. Sério gente eu estou sem acreditar que realmente a Akira era uma baita fã da Marim. Eu achei que teria um baita plot. Eu odeio ela por causa disso. Porra mano na moral. Eu acho que eu fiquei um pouquinho decepcionado. Vou ser bem sincero. Akira então acaba lembrando um pouquinho do passado dela. De quando a mãe dela jogava as coisas de cosplay fora. E acaba dizendo que achava que nada de bom iria acontecer. Mas que agora ela está feliz todos os dias. Que esse é o momento mais feliz que ela já teve em sua vida. E que parte disso é graças a ser fã da princesa dela. E a maior vontade que ela tem é ver a princesa dela feliz. Então ela quer fazer algo pela Marim. Não importa o que seja. Por mais pequeno que seja ela quer fazer. Para poder incentivar a Marim. Meu Deus do céu. É muito fã mesmo. Será que rola um romance aí? Marim e Akira. Ih rapaz. Ela voa tesourada. O Imenu e o Gojo perguntam sobre o cosplay em grupo. E a Akira acaba dizendo que talvez ela não consiga fazer um cosplay perto da Marim. Já que ela não consegue dialogar com a Marim direito. O Imenu e o Gojo ficam bastante desesperados. Dizendo que a Marim sem dúvida vai tentar falar com a Akira de qualquer jeito. Já que eles não sabem que a Marim já ouviu que a Akira odeia ela. Então eles ficam bastante preocupados com isso. A Akira começa a chorar e diz que vai ter que evitar o contato visual com a Marim. Para ela não começar com o berreiro e chorar. E que ela tem certeza que ninguém quer ver ela como uma chorona. Já que todo mundo vê a Akira como uma mulher muito séria. O Imenu acaba dizendo que isso é verdade. E que ele não faz ideia como evitar que isso aconteça. O Gojo fica desesperado. Começa a gritar dizendo. Meu Deus do céu Imenu. Como que você foi falar uma coisa dessa? Se você animar a Akira não. Você jogou ela mais para baixo ainda. A Akira diz que a Miyako e a Suzuka sabem que ela é desse jeito. E que deixou eles se juntarem pelo bem dela. Nós vemos que tanto o Imenu quanto o Gojo entende a situação da Akira. E diz que eles vão dar o melhor para deixar a Akira e a Marim separadas. Nesse exato momento acaba voltando para o presente. E a Akira entra em desespero gritando dizendo fofa, fofa, fofa. E na hora a Suzuka e a Miyako percebem que esse é o grito frágil da Akira. Nós vemos que tanto o Gojo quanto a Suzuka fica muito surpreso. Já que a Akira perdeu o controle. A Marim fica sem entender como assim fofa. E se pergunta se a Akira está falando dela. Nós vemos que a Akira continua desesperada. Dizendo que quer dizer tudo que ela quer dizer que a Marim é fofa. Que ela ama, que ela ama a Marim de todo jeito. E nós vemos o Gojo e a Suzuka bastante desesperado. Pedindo desculpa. Mas isso não é real. É totalmente ao contrário do que a Marim está pensando. E que ela está gritando. E a Akira é muito fã dela. Nesse exato momento a ficha acaba caindo para a Marim. Que acaba chegando bem pertinho do rosto da Akira. E perguntando se realmente ela ouviu direito. E que a Akira deveria ter falado isso antes. A Marim surta dizendo que essa é a primeira vez que ela tem uma fã. E que ela está tipo tão, 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 tão feliz agora. Começa a agradecer. Dizendo muito obrigada. Que ela é incrível. Que ela fez tão feliz. E que isso acabou melhorando. A Shinju acaba trazendo a câmera. E a Marim puxa a Akira. Para poder tirar uma foto junto com ela. A Akira então diz que sempre pensou. Que nada de bom poderia acontecer com ela. Mas que seria bom se algo acontecesse. E nós vemos as lágrimas escorrendo do rosto da Akira. Nós vemos que ela começa a gritar. Começa a chorar. E as meninas perguntam qual foi o problema. E elas dizem que se a Marim continuar ali. A Akira vai continuar chorando mais e mais. E acabam tentando arrastar. Aqui está a galva para longe da Akira. E o capítulo termina assim. Com o mistério sendo revelado. Que a Akira só era uma grande fã da Marim. Mano. Foi bom. Foi. Mas foi meio que um banho de água fria. Porque eles poderiam deixar uma coisinha mais tensa. Deixar um mangá ali com um clima mais tenso. E tal. Com ódio. Sei lá. Talvez uma pequena perseguição. Cara. Eu gostaria que fosse assim. Mas saber ali que a Akira era uma grande fã da Marim. Também foi legal. Mas eu acho que se ficasse mais tenso. Seria melhor ainda. Deixem os comentários aí que vocês acharam. Eu estou aqui no meio termo. Gostei e não gostei ao mesmo tempo. Mais 60% de gostei. Mais 40% de gostei. Mas enfim. Deixem nos comentários aí que eu quero ver. Eu quero ver a resposta de vocês. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Se gostou deixa o like. Se inscreve aí. Vocês vão estar ajudando bastante. Já é. Tamo junto meus otakos. Cheirosos e maravilhosos. Fui.